Fala galera, tudo na paz? Estamos com mais um Apageiro Full aqui na loja, aquela especialidade nossa. E essa aqui, essa tá terrível, hein? A galera foi fechar o portão lá, já tá de noite, a gente tá fazendo uma hora extrazinha aí, pra ver se a gente consegue fazer isso fora, entregar pro cliente urgente. Olha aqui, ó, essa é a iluminação dela, galera. Tá ligada a lâmpada ali dentro. O que aconteceu aqui? Fizeram alteração, colocaram LED, mas um LED muito ruim. Muito ruim, sem corte de luz. Ó, parece que tá desligado, né? Alex, apaga a luz. Olha aí, agora dá pra vocês verem que tem iluminação. Quanto será de luz que esse negócio tá gerando? Vamos ver? Sacanagem? Será que o farol da sua Full também tá desse jeito? Vamos ver? Curiosidade, quanto que esse farol aqui tá gerando? Olha aí. 8,4 Lux. Vou botar aqui na escala de vezes 10, ó. Escala de 2000, escala de vezes 10. Tá gerando zero. Na escala de vezes 10, tá gerando zero. É muito fraca, galera. Vamos ver aqui, se ela pega pelo menos 100 Lux. Nem 100 Lux ele pega. Então isso aqui é o cúmulo Do farol ruim. Aqui ó, só pra vocês terem a noção, ó. Isso é mais forte, hein? Desliga aí. Ó, tem a lanterna de cabeça aqui. Se o cara botar pra dirigir lá dentro do carro, vai conseguir iluminar mais do que esse farol da Full. Será que vai ser possível recuperar esse farol? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Vamos conseguir fazer milagre? Tá com algumas partes amareladas aqui. Vamos tentar resolver, mas me parece ser nas partes internas. Então não sei se vai ser possível. Então vamos desmontar aqui esse farol e vamos ver o que vai ser possível fazer nesse farol. Ó, galera. Desmontamos aqui os farol já. E agora a gente tá fazendo a parte de fixação das tampinhas. Tirando aqui essa gambiarra. E aqui ó, pra vocês verem, ó. Usaram até fio de som aqui. Pra fazer a alimentação da lâmpada de LED. Vamos tampar esse furo, que a gente não vai ter mais esse furo. Até porque esse fio passando pela tampa aqui fica ruim de fazer troca de lâmpada, se for necessário. Então não é muito legal. Galera, o farol aqui é aberto. Aqui a gente já retirou a lente. Ó, as lentes estão lá. Aqui ó, como suspeitado, né? Projetor todo danificado. Esse aqui não tem mais o que fazer. Vamos trocar ele. Colocar o outro projetor. Ah, esse aqui é um projetinho de Corsa. Que também, se não sair no canal, ainda vai sair. E aqui, o pior problema aqui, além dos projetores, essas partezinhas internas, que amarelaram. Devido que elas ter ficado muito, muito tempo no sol. Então ó, isso aqui não tem como a gente recuperar, pessoal. O que dá pra gente fazer é retirar eles. Não vai ficar feio. Vou mostrar pra vocês depois como que vai ficar. Ou, outra opção seria fazer uma... Nesse caso aqui, pintar de preto. Mas teria um problema também que a lâmpada lá ficaria... É... Não se acenderia no caso, né? E esse aqui a gente nem poderia pintar, porque é a parte da seta. Então não tem nem muito o que fazer nisso aqui não. Outra opção seria fazer uma máscara negra nele todo. Pintar aqui de preto. Pintar esse aqui de preto. E colocar um DRL aqui com seta sequencial. Que ele ficaria... A função branca no lugar da lanterna. E a seta sequencial no lugar da seta. Aí ficaria tudo pretão. Mas ficaria assim um all black mesmo. Então também não sei se ficaria legal. Mas, vamos continuar aí. Já vamos colocar a lentezinha nova aqui. Instalar o projetor. E aí depois a gente mostra ali o funcionamento. Se vai ganhar uma iluminação legal, se não vai. E se você quer aprender esse trabalho, assina o nosso Closifrante na descrição do vídeo. Você vai entrar lá no nosso Instagram. Você vai conseguir... Inclusive, aí o que a gente tá fazendo hoje, ó. A gente tá ensinando as técnicas de montagem desse farol. Como é que vai colocar os projetores e tal. Como é que vai ficar a iluminação. Isso tudo a gente ensina lá no Closifrante. Inclusive, ó. Pra abrir esse farol, ó. A gente não gastou nem aqui. Nem um minuto pra abrir esse farol. Menos de um minuto. O farol já tinha sido aberto. E pra desmontar aqui tudo rapidinho. E a gente dá todas essas dicas lá no Closifrante. Só vai ver quem tá pagando aqui, ó. Que são os melhores amigos. Que tá verdinho aqui. Fechou, galera? Então, se você quer aprender mais sobre o nosso trabalho, assina o nosso Closifrante. Você vai pagar ali 50 reais por mês. Se você quer fazer um trabalho desse no seu Apageiro Full em casa lá. Você vai assinar ali. Fica ali por volta dos três meses ali. Que sempre tá aparecendo o Apageiro Full. E você vai tá aprendendo aí. Bem na prática aí. Várias situações que acontecem com o Apageiro Full. E outros carros, é claro. Que vai te dar uma noção ali pra você tá conseguindo executar o serviço com propriedade. E também, se você quiser comprar o nosso material, a gente disponibiliza o material e envia pra você. Pra você tá fazendo aí. Beleza? Então, vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Ó, galera. A ligação elétrica, então, ó. Fica desse jeito, ó. A gente sai com dois fios. Essas duas pontinhas vão conectar aqui direto no conector original que era do reator. Ela entra certinho ali. Você pode plugar ao contrário. A única coisa que vai acontecer não vai acender o LED. Você inverte. Aí ele vai acender. E aqui pra fazer a função de luz alta do projetor. A gente faz um bypass, ó. Entre a lâmpada e o chicote do carro. E o chicote do carro só pluga aqui. Pluga aqui. Plugou no motor de regulagem elétrica. Plugou a seta. Plugou o pino T10. E vai funcionar tudo 100%. Como deveria ser originalmente. Mas muito melhor que o original. Isso que é importante. A parte de baixo aqui do reator a gente elimina. Veda ela. Faz um tampão de vedação. E é isso aí, ó. Esse farol aqui, ó. Tá finalizado. Prontinho. Agora a gente vai montar no carro aqui. O que a gente vai ter que fazer? Fazer uma regulagem de altura. Pra quem não sabe onde que é a regulagem de altura da Pajero Full. Esse farol tem quatro regulagens. Aqui no motor, ó. Ele tem uma regulagem de altura. Onde entra uma chave Philips. Aqui por cima. Então é uma chave Philips cumpridona. Que vai pegar daqui até nos dentes do motor que são ali, ó. Esse aqui regula a altura do farol baixo. Aqui tem outra chave Philips mais curta. Que regula a iluminação lateral do farol baixo. E aqui, ó. Tem outra regulagem. Olhando de cima. Essa aqui perto dessa garra. É a regulagem de altura do farol alto. E esse aqui, ó. É a regulagem lateral direcional do farol alto. Que a gente consegue direcionar pra lá e pra cá. Então esse farol tem bastante recurso ali pra gente estar regulando. Além da regulagem automática que tem de fábrica. Pra quando coloca peso lá na traseira. Que a traseira reia. Tem dois sensores nas rodas traseiras. Tem um na roda traseira lá de cá. Outro na roda traseira lá de lá. Que ele manda sinal. Via esse fio aqui exatamente. Os outros dois é positivo e negativo. Ele manda sinal pra aquele motor elétrico. Fazendo com que o farol abaixe. Então naturalmente quando a traseira abaixou. A frente tende a subir. O farol abaixa pra não incomodar quem vem na direção oposta. Traseira subiu. A frente abaixou. O farol levanta. Para você ter uma melhor iluminação a longa distância. Assim que funciona o sistema do sapageiro full. É um pouco lerdo. Mas funciona. Tem um delay bem grande pra fazer esse funcionamento. Mas ele funciona bem. Turma. Nossa sapageira aqui tá finalizada. Mas tem um detalhe. Toda montadinha. Toda certinha. Mas os faróis não estão 100% regulados. Porque como foi um farol que foi muito mexido ali nessa questão de lâmpada e tudo. Eles não estão 100% regulados. Mesmo com a instalação do projetor. Então vocês observaram aqui. Agora que a gente tem o farol. De verdade. Tá com as luzes acesas aqui. Vocês estão conseguindo ver. O direito lá tá mais alto. O esquerdo tá mais baixo. Mas eu não tenho um parâmetro certo aqui. Pra saber qual que tá perfeito. Qual que tá mais baixo. Qual que tá mais alto. Então isso aqui a gente vai ter que fazer um teste. Pra gente regular. Vamos supor que você mandou o farol do sapageiro full aqui pra mim. E eu peguei e fiz todo o trabalho. Chegou lá. Você recebeu o farol. Ficou assim desregulado. O que que você vai fazer na sua casa aí. Você não precisa levar pra ninguém regular não galera. Você mesmo. Deve ter a possibilidade aí de conseguir arrumar uma chave Phillips. Pra conseguir fazer essa regulagem desse farol. Então ó. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar o teu carro. O teu apageiro full. Vai colar o teu carro na parede. Tem que ser uma parede assim lisa. De preferência branca. Pra você conseguir fazer a regulagem. E a gente vai ensinar você a fazer essa regulagem. Igual se eu estivesse pegando a tua mão aí. Tu vai aprender. Então ó. Tu vai pegar esse carro. Vai colar ele aqui ó. Na parede mesmo. Botar a placa na parede. Vamos fazer isso. Desliguei o motor do carro aqui pra vocês verem melhor. Aqui a gente tá só na lanterna. Olha lá ó. O carro tá colado galera. Na parede. Colado mesmo. Tem um centímetro se tiver ali. Então ó. Agora o que que eu vou fazer. Eu vim aqui no carro. Vou ligar o farol. Liguei o farol. Beleza. E aí. Que que eu faço agora que o farol tá ligado. A gente vai marcar essa iluminação aqui na parede. Vocês observaram o nosso corte do projetor. Deixa eu diminuir o brilho. Se eu não conseguir ver a olho nu. Você pega teu celular aí. Abaixa o brilho da câmera dele. Deixa eu tentar focar aqui pra baixar esse brilho. Aqui ó. Então eu sei que o meu corte de luz reto tá aqui ó. E o meu ponto máximo mais forte ó. Tá aqui. Então eu vou traçar uma linha aqui assim ó. Vamos supor reta como se fosse aqui ó. E eu vou traçar ela até aqui no meio ó. Deixa eu colocar aqui essa fita. Bem no meio. Beleza. Então ó. Vou pegar outra fita. Aqui eu sei ó. Que é o meu corte de... Onde tem aquele degrau do projetor ó. Então aqui eu sei que é o centro da iluminação. E a altura eu sei que é aqui ó. Porque tem nessa pontinha do lado de cá. Eu consigo a referência da minha linha de corte. Então esse aqui é o meu farol baixo. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então agora que eu já fiz isso. Eu vou afastar o carro aqui. Dois metros e meio aqui dentro da minha garagem. O ideal é se você tiver de dois metros e meio pra frente. Três, quatro metros. Cinco metros. Você vai conseguir um ajuste melhor ainda. Aqui o primeiro ajuste eu vou fazer com dois metros e meio. Vamos ligar o carro aqui ó. Vamos dar um ré nele. Sem nenhuma varia aqui na nossa pageira. Vamos afastando. Vamos ver como é que ele vai ficar. O ideal é que você derrê sempre no plano. Então vamos lá. Deixa eu desligar o carro aqui novamente. Senão a gente não consegue explicar legal. Carro desligado. E aí, quem que tá o errado aqui na fila do pão? Os dois galera. Olha, esse aqui tá muito alto. Tá muito alto e fora de centro. Então você tá vendo esse dentinho aqui? A gente vai ter que trazer ele até nesse meio. E aqui ó. Mais ou menos um centímetro abaixo dessa linha. E aqui ó. Ele tá até legal. Mas a gente tem que trazer ele pro lado de cá. Então a gente vai ter que mexer nas regulagens. Como que a gente vai mexer nas regulagens? Vocês viram ali que eu expliquei pra vocês. Que esses faróis ali tem várias regulagens ali. Então vamos pegar pela regulagem de altura. Regulagem de altura é aqui ó. Vamos pegar a chave comprida. Uns 35 centímetros Phillips. E vamos abaixar essa altura primeiramente. Como que a gente abaixa? Rodando ali ó. Essa chave. A gente vai rodar ela. A gente vai rodar sentido horário. A gente vai observar que a regulagem vai começar a baixar. Beleza? Aqui ó. Nesse outro furo. Ele vai dar de cara com aquela regulagem ali ó. Tá vendo ali? A gente vai dar de cara com ela. Aqui ó. Eu já consigo regular na mão. Não preciso nem regular com a chave. Vamos ver aqui se eu vou conseguir regular. Isso aí. Vai dar pra regular. Deixa eu focar ali ó. Tô rodando aqui ó. Sentido anti-horário. Pra gente levar ele até o meio. Observem lá ó. Que já foi até o meio ó. Regulando aqui com a mão ó. Rodando aqui ó. Pegando aqui na bolotinha ali ó. E rodando com a mão. A gente consegue ó. Chegou no meio. Agora eu vou ter que só abaixar. Agora pra abaixar pessoal. A gente não consegue. Porque o motor de regulagem elétrica. Que vocês viram lá no vídeo. Volta o vídeo lá atrás. Vocês não estão sabendo o que que é. Ele fica lá embaixo. E essa chave aqui ó. Ela vai cair direto lá embaixo. Onde a gente precisa. Tá vendo lá galera ó. Motor de regulagem elétrica. Tá lá embaixo ó. Então a chave. Nossa chave. Ela vai vazar aqui nesse buraquinho. E vai sair lá embaixo. Exatamente. Nas estrias. Igual tem aqui nessa. Nessa área ali ó. Daquela regulagem elétrica. Mas aqui dá pra regular na mão. Então ó. Aqui ó. Eu tenho uma chave curta. O ideal era ser uma comprida. Mas ó. Eu consegui. Consigo posicionar ela exatamente lá. Nas catraquinhas do motor. E eu consigo ir abaixando. Mas ó. Eu vou falar pra vocês hein. É um parto. Tem que rodar mesmo. Bastante. Até ele abaixando. É demorado. Tem que dar muitas voltas aqui. Pra ele chegar onde a gente precisa. Até que eu falei pra vocês né. É um parto fazer isso aqui. Abaixar. Tá abaixando. Mas. Demora. Chega a doer aqui a mão ó. Tanto que a gente roda. No sentido anti-horário. Agora que eu já tô enjoando aqui de rodar. Agora eu troquei a chave aqui. Colocar uma chave que tem uns dentinhos um pouco melhor. Agora eu cheguei no ponto que eu queria ó. Vocês observaram. Um centímetro abaixo aqui da linha. E aquele lá ó. Tá bem certinho. Eu só vou jogar ele pra cá. Como que eu vou fazer pra jogar pra cá? Então nós vamos na mesma coisa. Só nesse ponto ali ó. Fazer esse aqui ó. Que é o regular de lateral. Vamos rodar ele. Aqui ó. Vou rodar sentido horário. E ele vai jogar o foco aqui pra dentro. E isso você tem que fazer antes de sair rodando na rua galera. Porque às vezes vocês vão ter o farol um pouco desregulado. E não vai ficar legal. Isso aí ó. Chegou onde eu queria. Agora o ajuste final. Como que vai ser feito? Eu vou afastar esse carro até lá fora. Vai dar uns 6, 7 metros de distância. E eu vou fazer um ajustezinho mais concentrado ainda. Vamos lá. Deixar o capô aqui ainda aberto. Afastar o carro aqui pra trás. E vamos ver como é que vai ficar essa regulagem a longa distância. Agora observe aqui. O carro tá uns 7 metros da parede ó. Tá errado. Tá vendo? A gente pode subir um pouquinho a altura ó. No caso do lado direito. Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês. Vamos lá de pertinho pra vocês verem. A gente precisa o quê? Que aquela linha aqui ó. Desse projetor. Bata exatamente nessa linha do outro projetor. Que aí a gente vai ter o efeito 100%. Vai ter ali o corte perfeitinho. Então pra isso. Vamos pegar a chavinha de novo. Nesse caso aqui ó. Eu vou levantar um pouco esse. Pra poder ter o corte certinho. Perfeito ali. Aqui ó. A gente vai precisar mexer nesse motor de regulagem a altura. Tá vendo ali ó. Ó. Vamos dar mais um zoomzinho. Ali naqueles dentinhos. A pontinha da chave de fenda. Da chave Philips. No caso aqui ó. Ela vai entrar lá embaixo. Naquela pontinha. Então vocês observam. Aqui a gente tá com a chave Philips. Quando a gente roda ela ó. Tá vendo lá. Que os dentinhos dela pegam bem ali ó. Deixa eu tentar afastar esse chicote aqui. Pra vocês verem melhor. Esse. Olha lá. Como que a minha chave pega lá ó. Pra vocês entenderem como que funciona né. Não adianta nada falar. Falar aqui. Pra vocês não saberem como que funciona. Aqui eu vou rodar ó. Sentido anti-horário. Porque eu quero que ele levante a altura do farol. Então eu vou mostrar lá na parede agora. Então aqui eu tô rodando sentido anti-horário. Pra ele subir lá. A minha regulagem de altura. Ó. Filmando ali a cara do Guilherme né. Porque não. Vamos ver ó. Olha lá. Mais um pouquinho. Mais um ajustezinho. Então é isso aí ó galera. Então esse aí foi um vídeo bem longo. Do como que você vai regular a altura do seu farol aí. Corretamente. Sem você levar. A pessoa colocar em máquina. Te catar um dinheiro aí. E deixar as vezes o farol desregulado. Isso que é o mais sacana né. Então galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse trabalho aqui nessa pageiro full. Agora eu vou colocar ele na medida. Aqui. Pra gente poder tá ali. Fazendo o teste de potência. Pra vocês verem como que ficou. E o capô aqui agora a gente já pode fechar. Vou aproveitar aqui. O cliente gostou do serviço. Já pediu pra gente fazer uma limpeza aqui ó. Nas luzes de neblina galera. Neblina aqui tá opaco. Tá sujo por dentro. A marca valeu original. Vamos fazer uma limpeza neles também. Vamos mostrar pra vocês como é que tá a iluminação desse neblina aqui dele. Lanterna. Neblina. Tá desregulado. Tudo meio caiu lá pra baixo. Tá com o LED da Osram. Vamos ver como é que vai ficar depois que a gente fizer a alteração aqui. Quem disse que a gente não abre neblina aqui ó. De vidro. Sai inteiro. Ó. Esse aqui já tá limpinho. Esse aqui limpinho. A lente aqui já limpinha. Agora é só limpando aquela outra ali ó. Galera agora que a gente tem os neblinas limpíssimos. O que que acontece. Vamos lá. Aqui ó. A gente tem o LED da Osram. Observem aí ó. O foco dele tá bem lá embaixo. Esse lado aqui. Eu coloquei o LED de 10 mil lumens que a gente trabalha. Olha a diferença. Como que ficou bem mais certinho. Condizente. Com a altura do neblina mesmo original. Tá vendo aqui ó. Esse faixa de luz. Esse que seria o ideal. Pra ter uma iluminação legal ó. Na função neblina. O lado de cá. Observe que ele vai meio que caindo a luz ó. Ó. Vamos ligar aqui o neblina. O baixo ó. Lá. Ele ainda sobressai. Aqui ó. O da Osram quase não aparece. Então. O LEDzinho da Osram. Não é muito bom galera. Deixa eu mostrar esse LED pra vocês. Pra vocês verem qual que é. Esse LEDzinho aqui ó. Bem fraquinho. Pra falar pra vocês. Também eu acho que não deve ser original não. Não sei. Tá escrito aqui ó. OS 12 volts 8.2 watts. Nunca vi. Primeira vez que eu vejo esse. Diferenças de potência. Vamos ver. Apagar a luz aqui. Bem aqui embaixo ó. 67.670 lux. O outro lado aqui ó. 1260 lux. Então. De 10 mil lumens. Nossa. Ele é bem mais forte. E se a gente colocasse aqui. Por exemplo. Um de 30 mil lumens. Nesse neblina. Será que ficaria melhor? Aqui galera. A gente tem o de 30 mil lumens desse lado. Vamos apagar a luz pra vocês verem. Alex. Apagar a luz. Olha aí. A potência. Deixa eu entrar aqui na frente. Os rã. 30 mil lumens. Olha o faixa de luz dele. Vamos ver quanto que gera de luz. Deve ser forte. É pra ser também né pessoal. Olha aí ó. 2300 lux. Aí sim teria um neblina aqui. Cabuloso de forte. Além de farol baixo. E farol alto também né. Então se você quiser também comprar esses leds. Só se vocês acessarem. A descrição do vídeo aí. Que tem. A pronta entrega aqui. A venda galera. Mas. Tá vendo aqui o cuidado que a gente tá tendo na hora de instalar esses leds né. A gente tá fazendo toda uma limpeza aqui do farol. Fazendo uma limpeza dos neblinas. Não vai adiantar nada você só colocar um led desse. Se a lente tiver opaca. Então você tem que tá com a lente aqui ó. Cristalina. Pra tá colocando um led no seu farol. Tanto de neblina quanto do farol. Tudo isso aqui. Fechou? Então galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse trabalho do Pajero Full. Quem entrar em contato com a gente. Chama o zap na descrição do vídeo. E é nóis. Valeu. E aí Tom. Olha um bônusinho do nosso vídeo aí. Será que a Pajero Full vai iluminar agora? Só o neblina. Baixo. Agora vamos pegar bem ali na reta ali ó. Vamos acionar esse farol baixo pra vocês verem. O que vocês vão falar dessa iluminação? Vamos ver aqui? Farol baixo ó. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho a reta. Olha aí ó. Luz alta. Agora sim a gente vai ter um carro iluminando né. Vamos deixar o carrinho passar do lado. Olha. Tá aqui lá de fora. Luz alta. Você tá doido. É muito farol né galera. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau.